O maior compromisso do Balanço Geral da Record Marabá é com a verdade dos fatos. Aqui se faz jornalismo com opinião e dizendo quem é que ser de doa quem doer. De segunda a sexta-feira ao meio-dia em ponto, saiba do que está acontecendo. Balanço Geral Marabá, sempre nessa dinâmica. Patrocínio JBS, desenvolvimento empresarial e compromisso socioambiental. Alfa Forro e Divisórias, qualidade que você vê em forro e divisórias. Distribuidora Tocantins, toda hora é hora de produtos Tocantins. Revemar Motocenter, apaixonados por motos como você. Bom sucesso, o Banco do Crédito Fácil. Expoama, os melhores negócios na maior exposição agropecuária do Pará. Cidlar, gigante dos preços baixos. Empresas do Grupo Zucardelli, a evolução do trabalho com honestidade. Farmácia do Trabalhador do Brasil, remédio a preço baixo de verdade.